Como que você está fisicamente, já pronto, preparado, se precisar para o jogo de estreia? Gostaria que você falasse também das suas características. Eu estou treinando, estou preparado, estou treinando todos os dias com muita intensidade e estou esperando a oportunidade, estou preparado, o professor colocado está preparado porque eu estou treinando para isso. A característica é velocidade, eu sou um jogador de velocidade, gosto de receber a bola no espaço e a minha característica mais forte é a velocidade mesmo. Boa tarde, Matheus João, Guilherme Volpão, TV Bandeirantes, sejam bem-vindos. Matheus, queria que você comentasse, por favor, você estava jogando no futebol português, como que é retornar ao Brasil e principalmente no futebol paulista, que vai ser a sua primeira vez aqui? Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade e como você disse, eu nunca tive nesse palco aqui no paulista, minha primeira vez. Eu espero que eu tenha, eu não, nossa equipe tenha muito sucesso no campeonato da Série B. E lá o campeonato era muito pegado, muito intenso e eu acho que a competitividade aqui é um pouco maior do que lá. Mas, enfim, eu acho que a gente está aqui para trabalhar forte, para a gente conquistar o acesso à Série A no final do ano. Eu queria que você falasse da sua relação com a cidade de Campinas, né? Porque você, se não me engano, é de Paulinha, né? Mas foi criado aqui, conheceu a sua esposa, que inclusive recebeu a informação que está grávida, né? Eu queria que você falasse dessa relação com a cidade e essa vinda para o Guarani, o que significa para os familiares, para todas as pessoas que também acompanharam esse sonho seu de se tornar jogador de futebol, que agora estão próximas de você. Sim, eu estou muito feliz de estar em casa, já estou me sentindo em casa aqui no Guarani, o pessoal me recebeu muito bem, então, que nem, cara, sempre para mim foi um sonho ser jogador de futebol, graças a Deus estou conseguindo realizar isso, e eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui no Guarani e poder mostrar o meu futebol para a Perseida. Matheus, queria que você me falasse assim, o que fez você deixar o futebol português para encarar esse desafio na Série B no Guarani? Eu vim mais em busca de espaço, no meu clube antigo eu não estava tendo tanto espaço e eu acho que para um jogador poder se mostrar, ele tem que ter oportunidades. E eu vou trabalhar forte e firme aqui no grupo para conseguir essas oportunidades que eu estou tanto querendo. O Matheus, o Pastana disse que você já trabalhou com ele no Curitiba, e dos jogadores que já estão aqui no Guarani, você conhece alguém? Como que você foi recepcionado pelos atletas que já estavam aqui? Sim, eu trabalhei com o Pastana no Curitiba, eu trabalhei com o Diogo, Neilton, com o Jovani Augusto que saiu. E cara, não só os dois, os três me receberam super bem aqui, mas como o restante do grupo, um grupo muito unido e eu acho que a gente tem tudo, o grupo está fechado, eu acho que a gente tem tudo para fazer uma excelente campanha nessa Série B. João, vou puxar um gancho no que o Matheus falou em relação ao espaço, briga por posição. Como que você vê a briga lá na frente, aqui na equipe do Guarani? Aqui tem excelentes jogadores, como eu falei, a gente vai tentar brigar ali, se for uma briga sadia no dia a dia, vai ser bom para o time também, que o time fica bastante competitivo, então a gente vai buscar no dia a dia, trabalhando com muita responsabilidade, determinação, que o time fica cada vez mais competitivo. Minha pergunta para o Matheus, em relação às suas características, você falou que já jogou com o Jovani Augusto, se são funções parecidas a sua com a dele, tem essa expectativa da Bíblia do Regis também, e queria que você falasse sobre essa também competitividade no meio campo, suas características se assemelham à do Jovani Augusto. Então, quando eu comecei na base eu jogava mais de 10, e aí quando eu subi para o profissional eu comecei a jogar um pouquinho mais de volante, um pouquinho mais recuado. Quando eu fui para Portugal de novo eu comecei a jogar de 10, eu acho que as minhas características não são tão iguais do Jovani. Eu particularmente prefiro jogar mais de volante, e as minhas características são, tem um bom passe, boa marcação, finaliza o bem de fora da área, eu acho que são essas minhas características. Com o João, o Pastana acabou de falar que você foi destaque na portuguesa, disputando o Paulista, o que você tira desse trabalho que você fez na portuguesa para trazer para o Guarani e fazer uma boa Série B? Lá na portuguesa eu tive uma breve passagem no Paulistão, adquiri muita responsabilidade lá, maturidade também, em termos de torcida lá, a gente jogava na base da pressão também, então eu acho que lá o time da portuguesa me ajudou a crescer bastante como profissional, como ser humano, como atleta também, então eu acho que foi mais a experiência que eu adquiri lá, e vai me ajudar muito aqui no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.